E nós vamos escalar os dois times, começando pelo time da casa, o Santo André Interi, o técnico é o Sidão. Escala o time com um Caio, cinco Gleidson, oito Mancini, vinte e um Tom e trinta e oito para Israel. Vamos escalar agora a equipe do São José Alto. O técnico é Douglas Navas, o Douglinhas. Vem com Matheus no gol, doze, treze para Vandinho, dezessete Pelé, dezoito Felipe e vinte para Yuri. Marcação, sobem até a marcação, mas não aquela pressão, pressão mesmo. Os jogadores que recebem a bola, como a gente vê aí o Tom, tem um pouquinho de liberdade mesmo. Olha a chegada para o chute e para o gol! Gol do Santo André Interi! Abrindo o placar em São Bernardo do Campo, Tom! Tocando da saída do goleiro, recebeu o passe, cara a cara com o Matheus, ele não desperdiça. Tom faz um, Santo André Interi, zero para a equipe do São José. Aí o trabalho da equipe do Santo André Interi, mas o gostoso é você trabalhar com o que você gosta, né? O chute forte, deu rebote! Manda para fora a equipe do Santo André Interi, desperdiu-se a chance. É, o Santo André Interi teve a chance de fazer o segundo, Paulinho novamente com o Tom. É, e o início da jogada foi com o Micael, né? Santo André Interi reclamando ali, que está muito perto aqui para o São José, a bola rolada, pintou um chute! Gol do Santo André Interi! Jogadinho saiada! Bola rolada pelo Gleidson para o chute de Micael! Micael, ele bota a bola no fundo do gol, no finalzinho do primeiro tempo, Micael marca! É um chute seco, né? Mas é o tipo de gol, olha! Olha o bate e rebate, a bola... Olha o corte bonito na trave! A bola do Vandinho, perigosa, ele manda na trave! Reveja que corte lindo, trouxe para a cangota, bateu, bola foi na trave! Tocando você aí de voferinho! Que isso, hein? Olha o São José chegando! Gol do São José! Na cobrança de falta do Ronei! Acabou passando pela bola, Felipe rolou para Yuri! Que diminui o placar! Dois Santo André Interi, um São José e Yuri! A equipe do Santo André Interi para fazer o terceiro gol! Gleidson, abertura na esquerda, cruzamento no segundo, a bola vai para fora! Quase, quase o Micael faz mais um! Bem a equipe do Santo André, né? Todo mundo trabalhando a bola, sem segurar! Pintou o chute direto! Uma pancada! Deu defesa do Caio! Vai tentar puxar contra-ataque a equipe do Santo André! 20 segundos! Falou o pessoal do banco ali para suportar o São José para poder voltar ao quinto homem! É o último ataque com o jogador a mais do Santo André Interi! Matheus faz a defesa! Olha o chute em cima da marcação! Vai voltar já já! Vai voltar já já! Calma, calma aí, Matheus! É, o Matheus é ousado, hein? Faz o domínio ali, o Jonathan Bobbi! Olha o chute! Perigoso deu defesa! Aí o Santo André Interi com a bola! Não conhece a música, não botei para o Paulinho aqui no break! Olha a bola enfiada! Para fora! De La Torre! Teve a chance do terceiro gol do Santo André Interi! O Matheus saiu abafando ali, olha! Olha o De La Torre! Ele toca e passa, Paulinho! E recebe lá na frente e nas costas da defesa! Bela bola do De La Torre! Do São José! Calma, calma! Vai trocando passos a Águia! A bola sobrou! O chute vai para fora, mas teve desvio no meio do caminho! Pressionou o São José! Quero gol de empate! Restando 3 e 37 para terminar o jogo! Se lamenta ali o Yuri! E você revê a bola sobrou para ele! Ele soltou a bomba! Teve desvio! A defesa foi do Caio! Grande defesa do Caio, né? A equipe do São José fazendo... Xuxa recebeu! Fez o corte! Xuxa! Golaço! Gol! Do São José! Um belíssimo gol de Xuxa! Fez o corte! Soltou a bomba! Deixou a marcação na saudade! Xuxa deixa tudo igual em São Bernardo do Campo 2! Santo André em Tele 2! São José! Xuxa! Foi um treinador meu que já faleceu! Ele falava assim... Você tem que saber jogar com tempo e placar, né? Então o jogador tem que estar mais atento para saber o que está acontecendo no jogo! Olha a chance da equipe do Santo André em Tele vencendo o jogo! Gol! Gol! Do Santo André em Tele! No finalzinho do jogo, o São José estoura em faltas! O Gleidson não tem nada a ver com isso! No tiro direto ele coloca a bola no fundo do gol! E vai garantindo a vitória do Santo André em Tele! 3 Santo André em Tele, 2 São José...